Deus pra você. Proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora a chame a muitos, bem poucos querem vir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção. Sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder, junto a esses que é você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção. Sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção. Sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Amém, amém. Muito lindo, não é? Esse é o chamado...